Música A gente acaba indicando mais o alimento industrializado, né? Então hoje tem, a gente trabalha muito com rações super prêmio, que é um alimento balanceado pro pet, tanto pra cão quanto pra gato. E hoje tem uma linha muito grande de rações super prêmios que estão preocupadas com isso. Então hoje já existe alimentação sem transgênico, livres de grãos, alimentação sem conservante, né? Que acaba sendo uma dieta balanceada. O que pode comer? Na verdade, cachorro pode comer praticamente tudo, tirando coisas que são tóxicas, né? Então a gente tem alimentos que são bem tóxicos pra cachorro, que a gente vê na rotina, assim, uva, cebola, alho, coisas com cafeína, chocolate, né? Coisas temperadas, frutas cítricas, isso não pode, né? O resto, então, verduras, a princípio o cachorro pode, a gente tem que cuidar algumas que tem pigmento, né? Então pra não pigmentar fezes, urina, confundiu um pouco o tutor. Frutas cachorro também pode, né? Tem que cuidar com aquelas que são ácidas, né? Mas tudo isso tem que controlar a quantidade. Então usar como um petisco, né? Às vezes pode cuidar muito com semente, né? Então o semente das frutas costuma ser bem tóxico pra cachorro. Tanto pela questão de obstrução, quanto pela questão de toxicidade mesmo. Então pode comer, mas tem que ter esse controle. Então a gente sempre sugere que faça uma dieta balanceada. Então o que é alimentação natural, ótimo, tem como a gente fazer, mas calcular o quanto o cachorro vai comer. E não fazer uma comidinha, né? Fazer um frango, fazer um arroz, fazer uma batatinha e achar que aquilo tá balanceado. Então é muito mais, né? Quando o cachorro é adulto, jovem, não vai ter prejuízo. Mas à medida que ele vai envelhecendo, ele precisa de nutrientes bem certinhos, assim como quando tá em crescimento. Então é importante que a gente faça isso bem balanceado, né? Na verdade, assim, o cachorro não tem a mesma quantidade de papila gustativa que a gente tem. Então ele não precisa conhecer um monte de alimento assim como a gente conhece. Mas claro que ele não é bobo e ele tem essa percepção. Então se ele tá lá com a ração e tu tá comendo uma carne, tu tá comendo uma comida saborosa, uma comida cheirosa, ele vai ter interesse. No momento que tu começa a ofertar isso pra ele, ele tem um comportamento que ele sabe. Ah, eu não vou comer minha ração, ele vai fazer uma comidinha, eu vou lá pedir e ela vai me dar. Então tu tem um distúrbio comportamental. Eu atendo alguns tutores que falam que eles têm que comer escondido do cachorro. Isso não é raro. De a pessoa não conseguir comer mais na frente do cachorro, de tanta compulsão assim que o cachorro fica na volta pedindo comida. Então existe uma questão comportamental e existe no momento que tu oferta uma gama muito grande de alimentos, ele fica mais seletivo pra comer. Então se no momento que ele come ração e tá tudo bem, tu vai lá oferecer um pedacinho de carne, um pedacinho de verdura, um pedacinho de fruta, provavelmente ele já não vai mais querer só a ração, ele conhecer os outros sabores. Então ele vai ficar mais seletivo. O cachorro que come tudo na rua, ele pode ter um comportamento mais compulsivo, né? E isso às vezes é até perigoso, porque eles comem resquício de comida, né? Estragada, às vezes questões envenenadas e tudo. Então é uma questão comportamental que a gente tem que trabalhar. Fome raramente, né? Porque o cachorro é só pelo cheiro mesmo, pelos gostos, né? Diferente. Por que que ele come grama? Muitos comem grama por desconforto gástrico sim, tá? É como a gente que come bastante e depois toma um chá, né? Um chá digestivo, um chá verde. Então dá um... Além de causar um conforto, existe alguns componentes da grama que fazem uma certa irritação no estômago e que estimulam o vômito. Então se o cachorro comeu alguma coisa que não fez bem, o cachorro que tá estufado, tá com gases, muitas vezes aquilo estimula aquele vômito e o cachorro se sente bem depois disso. Poder comer grama ele pode, é extintivo deles. O problema é que muitas vezes é uma grama suja, né? Então é uma grama que prespõe eles pegarem, entrar em contato com algum tipo de protosal intestinal, verminose. Então não é muito legal em função disso. Tanto que hoje se tem locais que criam grama, né? Pra gato, pra cachorro, grama que é limpinha em função disso. Então eles podem, não é normal que eles façam isso com muita intensidade. Então o cachorro que toda hora no passeio, toda hora come e vomita é porque tem alguma coisa que tá errada na dieta dele, né? Tem alguma coisa que tá incomodando. Na verdade, assim, quando a gente fala de alimentos industrializados hoje, as grandes rações, né? Os laboratórios de ração superprêmio, eles pensam nisso. Então eles colocam vários aditivos, vitaminas, suplementos justamente pra aumentar a imunidade, né? O que a gente percebe de alimentação natural, né? Então a carne, fígado, né? Bovino, isso favorece a imunidade, aumenta. Mas a gente tem que prestar atenção na quantidade. Alguns tipos de verduras, né? A gente vê hoje muito uma linha na questão dos ômegas. Então salmão, peixe, atum, são coisas muito favoráveis tanto pra cão quanto pra gato pela questão de ômega, né? Por toda uma questão anti-inflamatória e benéfica. Mas é isso, por isso que a gente fala dessa alimentação natural controlada, né? E hoje as rações sim, elas vêm já com tudo formulado.